Isso, cara, pô, eu me sinto muito abençoado de ter nascido ali no Rio de Janeiro, na Zona Norte, tá ligado? Porque, sei lá, berço de samba, de tanta coisa maneira, malandragem, de... Sabe, a gente tinha uma parada de rua mesmo, né, cara? Essa parada que tu falou de comunidade, essa coisa da tia do lado. Pô, minha mãe saia pra trabalhar e me deixava com a vizinha, tá ligado? Também já fiquei muito com a vizinha. É, falava, ó, tô indo trabalhar, fica de olho nele aí, fazia merda pra caralho, faltava aulas, essas porras. Mas aí que hora que tua mãe voltava? Minha mãe voltava, tipo, tardão, mano, moleque, já tava... Dez minutos antes o homem voltar, você... Já tava tomado banho, já tava sentado, parecia um anjo. Aí só vinha a dona Márcia, que era a minha vizinha, quando a Márcia falava assim, minha mãe chamava Paulete, né? Paulete! Ih, caralho, mas... Vai que aguentar, vai que aguentar. Todo dia tinha essa pressão dela. Aí ela falava assim, ó, a caixa d'água vazou, aí não sei o que, ufa. Não foi eu. Mas que merda você fazia? É de moleque, né, cara? E como minha mãe saia pra trabalhar, cara, isso é coisa meio comum na gente, né, cara? Nessa sociedade nossa, né, cara? Porque a mãe separa, os pais separam, a mãe fica com os filhos, tem que sair pra trabalhar, fica com a vizinha. E aí, porra, mano, aí era só perrengue, né? Eu tinha uma irmã, cara, eu tenho uma irmã, né? Tenho uma irmã mais nova, nessa época, minha mãe deixava a comida pronta, fazia o rango, esquentava o rango, dava o rango. Qual que era a sua responsa? Vai. Tem sempre uma responsa. Eu tinha que cuidar da minha irmã. Pra mim, na minha cabeça, era isso, tá ligado? Ela era muito novinha, que era a diferença de idade. Seis anos mais nova. Nossa, tem uma boa idade. Aí eu só pensava isso, mano, não pode dar merda com a minha irmã, com as minhas merdas, eu resolvo, tá ligado? É, ela não pode morrer. Mas se der a merda com a minha irmã, minha mãe vai me matar, tá ligado? Mas na escola, como que você era? Não, o que que eu fazia? Eu pegava, levava a minha irmã na escola, deixava ela na porta, vai entrando aí. Aí ela fala, tu não vai entrar não. Falei, não vou, daqui a pouco eu entro já e pá, já ia jogar bola, tá ligado? E depois você botava pra buscar. Fala que você vê que ela passou do portão. Então fala, agora volta aí mais tarde pra te pegar, tá ligado? Custiu. Mas você estudava na mesma escola? Eu estudava na mesma escola. Ela não te via. Às vezes as professoras me pegavam na... Ô, já faltou, Rota, pode entrar. Vou falar com a tua mãe aí. Putz, isso era merda. Essa vez de subúrbio era muito maneira, brother. Pô, isso aí, eu sinto falta pra caramba, mas... Aprenda a trabalhar com o YouTube de uma forma simples e fácil com o curso Um Viver de YouTube. Link na descrição. Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Então preste atenção. Nesse treinamento, galera, eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos pra conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, reconhecimento de milhões de pessoas. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Agora que você já sabe de todos os benefícios, você viu que o treinamento é certo pra você, basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein?